E agora à tarde, a delegada apresentou José Paulo à imprensa. Ele disse que agiu sob efeito de bebida alcoólica e que estava armado porque vinha sofrendo ameaças. Eu não ia fazer nada com ela. Todo momento nas imagens, vocês podem ver que eu tento conversar com ela, chamar ela para conversar. Aí ela já desceu da moto, já gritando, falando que eu ia matar ela. Todo momento, todas as brigas que nós tivemos, ela sempre falava para todo mundo que eu ia matar ela. Você estava armado por quê? Não, isso sempre foi para me defender, entendeu? Não foi para me poder. Eu não cheguei e saí lá de Urua só para não poder fazer nada com ela, não. Defender de quem? Ela? Não, eu já sofri ameaça demais, já dentro de Goiânia, já, entendeu? Você está arrependido? Muito, entendeu? Se fosse o caso, eu não teria... Se fosse como, tivesse como eu voltar atrás e eu não fazer isso, eu não tinha feito, não. No momento ali, o que te deu? Não, no momento eu não estava nem em mim, não. Eu tinha tomado uma cerveja lá embaixo. De repente, eu me apavorei quando o menino da SMT apareceu. Achei até que era a polícia. Eu não vinha atrás dela para poder matar, não. Você queria o que com ela? Não, eu queria conversar com ela e saber realmente os motivos que ela tinha chamado as polícias para mim, entendeu? Porque eu não precisava. Todas as outras vezes que eu mais ela terminou, foi de boa. Eu saí, entendeu? Eu ficava em casa. Eu passei, foi mais de mês, entendeu? Em casa. Aí, quando é fé, ela pegou e me ligou de novo. Ah, eu quero voltar com você e tal coisa. Estou com saudade de você. E eu pego e volto. É a pior besteira no mundo que eu fiz. E eu pego e volto.